A Seleção Nacional à Masculina já está em preparação no Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior para os encontros do play-off com a Sérvia para o Campeonato do Mundo Alemanha-Dinamarca 2019. A turma de Paulo Pereira, que está a ser orientada por Carlos Martingo enquanto o selecionador termina a disputa do Campeonato Romeno, está em toda a força partindo na manhã de sábado para Cluj, na Roménia, onde ficará mais perto do local do jogo. Mais tarde, Portugal viajará para Niche, na Sérvia, para disputar o primeiro jogo frente à seleção do Iubomir Obradovich, no dia 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, às 17h de Portugal Continental. Regressará então à Pova de Varzim para disputar o segundo encontro com a Sérvia no dia 14 de junho, às 21h, no pavilhão municipal da Pova de Varzim, com transmissão na TVI 24. Os bilhetes para o encontro em Terras Lusas já estão à venda em blueticket.pt, com o custo simbólico de 5 euros. Carlos Martingo, treinador adjunto da Seleção Nacional, afirmou que os atletas estão muito motivados e a trabalhar afincadamente para conquistar este lugar no Mundial. Os trabalhos têm corrido da melhor maneira, os atletas têm estado muito focados no trabalho que temos vindo a fazer e penso que o balanço até agora tem sido muito positivo. Lembramos que os bilhetes já estão disponíveis em blueticket.pt. venham a apoiar Portugal. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. HandballTV, o Handball é aqui! Mandela. 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 Legenda por Sônia Ruberti